Itatiba do Sul foi a 32ª cidade do Rio Grande do Sul e a 2ª do Alto Uruguai Gaúcho a decretar situação de emergência devido a estiagem no campo. O decreto foi assinado na manhã desta segunda-feira pela prefeita Adriana Catiatoso. De acordo com o laudo da Emater, as percas na lavoura em Itatiba do Sul já superam os R$ 3,5 milhões. O setor mais prejudicado é o de criação de galho de corte, em que os prejuízos superam os 50%. O município foi o segundo da região a encaminhar o decreto, que tem como objetivo facilitar o recebimento de recursos, assim amenizar prejuízos, ajudando também na renegociação de dívidas e o acesso a benefícios. Segundo a Emater, esta é a estiagem mais grave desde 2012.